Quero, em primeiro lugar, desejar que o Natal seja um Natal de paz, que o Natal seja um momento de reflexão e que a gente possa entender qual é a grande mensagem do Natal, que é amar ao próximo, solidariedade, fraternidade e que esses sentimentos se espraiem pelo ano de 2023 que vai chegar, que seja um ano de saúde, de paz, de muitas realizações e um ano de restauração, que a gente tenha aprendido com as nossas dificuldades, mas que a gente não perca a esperança para enfrentar os novos desafios. Então, um Natal de paz e um ano novo de muita alegria é o meu desejo. Natal de paz